Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma iniciativa da Delegação Societal Vila Real da Ordem dos Engenheiros. Hoje vamos retomar a nossa rubrica Café na Ordem com Empresas, uma rubrica que foi criada com o objetivo de trazer empresas que envolvam engenharia na sua atividade virem apresentar-se à Ordem dos Engenheiros, aos seus membros e com eles partilharem algum conhecimento, de experiências, eventualmente até algumas oportunidades de empregabilidade e de prestação de serviços, seja o que for, e hoje connosco temos a empresa Flaviarte, não uma empresa mas um grupo Flaviarte, um grupo que é mais do que uma empresa que fabrica artefatos de botão e elementos para fabricados, que é aquilo que nós associamos com mais facilidade, mas é muito mais do que isso, vamos poder ter essa oportunidade de saber, quando ouvirmos o Sr. Carlos Moraes, que é o administrador da empresa e a quem agradeço muito a gentileza de ter aceitado o convite de vir aqui hoje à nossa delegação. O Sr. Carlos Moraes é uma pessoa que eu conheço já há bastantes anos, é uma pessoa reservada e não foi fácil convencê-lo a vir cá, mas acho que é a pessoa certa porque é alguém a quem reconheço uma enorme capacidade de visão, trabalho, dinamismo e que pode partilhar conosco aqui algumas ideias bastante positivas. Carlos Moraes, se tem a palavra, faça o favor de darem-me a nossa apresentação. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pelo convite. Sugiro, conheço-nos algumas experiências nossas em termos de materiais, algumas até parcerias e foi daí que veio a ideia dos produtos novos até fruto de alguma globalização ou internacionalização. Eu vou fazer, resumi aqui, muitas fotografias, fiz um resumo de muitas fotografias da estrutura das empresas e de inúmeras soluções construtivas de acordo com o cliente ou de acordo com o mercado ou de acordo com a solicitação do cliente. Não somos muito de soluções construtivas de grandes produções. Acho que o nosso mercado não está para isso. Se tivéssemos Porto ou Lisboa, pensávamos de outra maneira. Pronto, porque as crises, os altos e baixos, nos grandes centros, no interior são picos. Muito altos e muito baixos, portanto, e depois é complicado para as empresas financeiramente. Por isso é que muitas vezes somos convidados a dar soluções com o nosso know-how que temos. Temos muito know-how, pessoal com muita experiência, caso a caso. E agora, como estamos a fazer uma unidade industrial nova, já para os novos, ainda mais novos produtos, mais para a pré-fabricação, com as mais valias que, por causa da falta de mão de obra, entendi que era oportuno fazer um resumo da apresentação para vocês também terem uma ideia do que se pode fazer. Pode-se fazer tudo, bem e mal, pode-se fazer tudo. Hoje há tecnologia para tudo, pronto. Mas tem-se também de ter sentido de responsabilidade, ver a quem se destina, como é que é utilizado, como é que é manuseado, pré-fabricado, como é que é manuseado. É uma coisa muito importante. Ainda há pouco estava a dizer aqui a um colega bolso que, às vezes, como sei que não há organização para manusear determinadas soluções, técnicas caras, às vezes até dão caro para não fornecer, porque eu, por exemplo, forneci uma pré-laje para Bragança, 12 metros e tal, era uma fábrica, por baixo era a fábrica e por cima passavam camiões, uma pré-laje 35 mais 10. Aprovaram o colo, aprovaram a solução e eu disse, bem, o pessoal não tinha, o construtor não tinha maneira de suportar-me para lá as 12 metros, manuseá-la, levá-la do estaleiro para a obra, a microfissuração depois fica lá, ninguém a vê e ao longo de 10 ou 20 anos aparece. Pronto, então o que é que fizemos? Fizemos um pórtico na oficina para o empilhador deles, que era uma telescópica, agarrar, pôr e não haver microfissurações. Faz da nossa parte, faz parte do nosso sentido de responsabilidade, ajudar o cliente a não surgirem problemas e depois dizer que é do material, que é da casa, às vezes é má aplicação, mau manuseamento. Portanto, nós também temos muito em conta isso. Eu vou fazer um, juntei aqui muitas fotografias, vou ser breve. Aqui, no grupo, o grupo Fulaviarte, tudo começou em 1976, meia dúzia de ditos retornados, fizeram uma fábrica de cimento de blocos. Não havia nada em chaves de blocos, só havia três cerâmicas, curiosamente hoje até já não há nenhuma. E a partir daí passou-se a desenvolver. Havia inertes no Rio, os inertes já acabaram, na década de 90. Depois montamos uma pedreira, a Barita Chaves, a única pedreira em Chaves. Montamos depois aqui a antiga Leca Bloco, a ex-Leca Bloco. Como nós fizemos um investimento forte em 93, falaram connosco se queríamos absorver o mercado que eles criaram em argilas expandidas. Nós, tudo bem, um bom desafio. Viemos para cá e depois, ao fim de dois ou três anos, chegámos à conclusão que era preciso investir. Investimos forte e fizemos uma segunda fase em 2008, também outro investimento para a fabricação pesada e urbana. Depois, acabamos de comprar uma cerâmica em Chaves, a telheira de Chaves, que tinha anexada uma cerração, uma boa mais-valia, que, por razões de contencioso com uma empresa alemã que fazia a rebotização, entrámos em tribunal em contencioso e decidimos com as cotas de CO2, as questões ambientais, entendemos que não devíamos prosseguir. Vendemos a parte da cerração e, dentro de dois ou três meses, vamos pôr à venda a parte da cerâmica. E agora estamos a montar uma unidade nova em Chaves, aquela que eu referi há pouco. Vou só apresentar as imagens. Fabricão aqui em Chaves. Pronto, são quase cinco hectares. A nossa especialidade principal é o pré-esforço. Onde é que a nossa grande fama é isso? O pré-esforçado. Temos um sistema de fábrica alemão, em que aproveitamos a máxima tensão dos aços, de acordo com a máxima resistência do betão. Portanto, nós quisermos pôr uma viga ou um painel, ou coisa, com um desvio de meio centímetro, de um centímetro, conseguimos fazê-lo. Os meios técnicos permitem. Isto é uma linha das mais sofisticadas na altura em 93, automatizadas. Isto são as estufas, famosas estufas para os blocos, ababadilhas, ladrilhos, lancês. Isto é também um investimento que fizemos em 97. O segundo investimento é na parte do saneamento. Hoje agora também temos aqui uma secção, por acaso não tem fotografias de caixas. Está-se a vender muita caixa. Isto é o controle. Isto aqui é um dos pavilhões. Temos um segundo pavilhão que desabou a cobertura em 2018. Estava com o grande nevão que houve. Eu referi o Polara. Deitou-nos a cobertura, o maior vão de 22 metros, oito anos a baixo. Mas estamos a funcionar com esta. Isto é um prêmio por economia de energia. Isto é a fábrica de chaves. Depois, temos aqui duas situações. Também já falei. Foi quando passaram a produção da argila da Leca Portugal, na antiga Leca Bloco. A argila expandida, que foi uma matéria-prima excelente, em que fizemos depois um segundo investimento, aproveitando esta matéria-prima em inúmeros materiais. Painéis, térmicos, muito material. Portanto, isto foi quando caiu em 2018, em Chaves. E depois temos a pedreira em Brita Chaves. Começámos a montá-la em 900, fundada em 1989. Hoje são 20 hectares. São 20 hectares em Chaves, a 3 quilômetros de Chaves. Uma central de britagem, uma central de lavagem. Estamos a pensar também em fazer um pequeno investimento, complementar. Temos duas frentes. Temos a frente azul e temos uma de granito amarelo. É tudo para britagem. Porque nos produtos urbanos, para diferenciar-se do granito, para um granito, permite-me a expressão, não enjoar muito numa obra, já fizemos obras jateadas com granito amarelo e cimento branco. Aliás, foi uma das obras foram os janteiros que fizeram recentemente, aliás, a segunda fase, um do polis, e o granito amarelo, lavado também para saltar a cor do amarelo torrado. Aqui é onde é que nós temos, isto é lavagem, isto é os primários, as máquinas, as máquinas, frente pedreira, azul, neste caso, carros de perfuração. Temos um bom equipamento, isto é uma brincadeirazinha. Este aqui, era a frente amarela, onde é que está aqui? Pronto, isto é a parte do granito amarelo, dá muito jeito. Aqui, a fábrica Vila Real, fizemos um investimento forte em 2001, esta aqui é uma fotografia que eu encontrei ainda no catálogo deles, que era onde é que se encontrava a fábrica, uma fábrica, pronto, tecnicamente, já com caldeira e tal, tinham custos muito elevados, então, deitamos abaixo, fizemos uma linha nova. e é esta aqui vermelha, que é uma linha, produz 15 mil locos por dia. Passado dois ou três anos, veio a crise na construção e vimos-nos aflitos, vimos-nos, tivemos que diversificar bastante. Este é um pavilhão que montamos em 2008, para pré-fabricação mais pesada, pré-fabricação urbana, e agora, agora, há 10 anos, soluções em betão, betão duro, sublinho, betão duro, de Sferovit, DPS. Isto é a linha automática, só um funcionário, produz 15 mil locos, isto é a linha de expedição, isto é a máquina, propriamente dita, é uma chamada duplas, uma linha francesa, investimento a voltar também, tudo automatizado, este é o tal pavilhão, que agora é de Sferovit, caldeiro, linha de expansão, nós para controlarmos os produtos de betão, DPS, das famosas famílias, tínhamos de ter um controle, muito rigoroso, da qualidade da bolinha, porque até o pentano, se for comprar na China, se for comprar em outros lados, não é o mesmo, que é comprado em referência, refinarias da Bélgica, ou da Alemanha, portanto, é uma matéria-prima, é tipo umas areias da póvoa, areias finas, tipo porraxa, que se expandem 300 vezes, portanto, é uma matéria-prima que tem que ter uma expansão controlada, nós estamos constantemente, 15 em 15 minutos, apesar, quantas gramas é que pesam, uma caixa, para saber a densidade que vai ter a bolinha, densidade, que neste caso é o peso da bolinha, para sabermos qual é a térmica que o produto final vai ter, portanto, um investimento de 300 mil euros, em parceria com uma empresa da Noruega, que eu já vou falar, isto é a equipa técnica, mandamos isto, isto é uma linha de polimento, de granito, porque acho que a pedra colorida ajuda a diversificar, agrada ao cliente, portanto, cada vez mais, e nós fizemos isso, não é para produzir neste momento, mas é para, tem um limite de 50 centímetros, mas produzimos painéis com 5 metros, a cerâmica, que é a tal empresa que compramos em 2003, tivemos pena, porque o barro de Chaves é um dos barros, é uma argila, é das poucas argilas a nível nacional, que não tem calcário, e que aguenta muito bem as contrações de temperatura, em Chaves podemos ter 10 negativos, e 50 positivos, quer dizer, é um barro excelente qualidade, temos em estoque, se um dia quisermos pôr uma cerâmica a trabalhar outra vez, para pôr uma cerâmica a trabalhar 3 anos, 24 horas por dia, portanto, 75 mil toneladas de barro, há dias, há dias não, há 3 anos, 2 anos, eu nem sabia, um promenor técnico, a barragem ali de Ribeira de Pena, pediram-nos barro, mas barro para quê? Para uma barragem, eu acho que era para selar, botonar, para não haver infiltrações de água, até se, mandemos para aí umas 5 mil toneladas, não sabíamos, para uma barragem utilizar algum barro, mas foi curioso, se estou, um resumo de imagens, a telheira, portanto, a dimensão era esta, são quase 3 hectares, teve um incêndio em 93, ainda antes de nós comprarmos, o incêndio, que era o primeiro forno alemão, chamado forno off, em granito, em granito também, o estado atual é este, as máquinas já foram, estes são as frentes, os borreiros, tijolos, a condição, e depois pedimos um engenheiro, um arquiteto, ou dois arquitetos, um engenheiro, para fazerem uma maquetezinha, estávamos a pensar deitar aquilo abaixo, mas, havia pessoal que até, pronto, ainda era do tempo da crise, quando não tinham que fazer, olha, e de lá faziam limpeza, diziam, vamos ver o que é que aquilo pode dar, e começamos a descobrir e a desenterrar, e ele desabou tudo com incêndio, deu na televisão, por acaso em 93, não recordo, começamos a ver, e vimos lá túneis, milhões de tijolos, coisas que, e estamos com o arquiteto a fazer umas maquetes, para ver se depois, agora nas partilhas, tivemos partilhas na família, ficou entrega a uma irmã minha, e vamos pôr isso à venda numa imobiliária. E a acerração, também excelente negócio, mas depois, as autorizações para cortar pinheiros também nos limitavam, que era a doença do pinheiro, são os toques que nós temos, isto é uma fase de recuperação, só vou mostrar, só um promulgar, como é que estava depois do incêndio, ao fim do país, dez anos, depois de limpo, vamos a fazer recuperar pilares, túneis, quem não souber que é uma cerâmica ainda pensa que é uns balneários romanos, recuperamos estes pilares, pronto, é o velho, pois lá está a tornar novo, não é? Veja a fábrica 3, que é uma fábrica que está em construção, neste momento, que é as tais, não sei, vamos ver o que é que os arquitetos dizem, mas nós não queremos construir aquilo, vimos para dar, para se fazer uma solução para aquilo, e é uma coisa mesmo engraçada, ainda bem que não deitamos abaixo, agora, não sei, vamos lá ver o que é que vão fazer, aqui a fábrica, primeiro o pavilhão, são vários pavilhões, é onde é que vamos fazer os tais, porque a construção está a mudar muito e vai mudar cada vez mais, o pré-fabricado vai ser, pronto, aquilo que, a falta de mão de obra é tanta, cada vez vamos ter que pôr mais num pré-fabricado, cada vez mais, peço ao construtor ou ao cliente, temos que fazer isso, e isto está a vocacionar-se para isso, estamos a fazer a solução, quer isto, quer o tubo do ar-condicionado metido na parede ou no painel, quer o decorado com os produtos urbanos que nós temos ou não, fazemos assim, assado com refumete de 10 ou de 8, ou o que for preciso, portanto, permitir uma polivalência, uma polivalência e um leque de oferta bastante grande, são lá super reforçadas, com 35 ou 36, e um pórticos para aguentar com 50 pomadas, não seria preciso, mas dá jeito, projetos internacionais, nós fomos convidados, só para vos abordar, eu não quero alongar muito porque temos mais interesse nas soluções constructivas, as parcerias, nós em Angola, a Montadreano convidou-nos a dar uma solução para construir lá 10 casas por dia, estudamos, fomos lá ver a pedreira, a matéria-prima, apresentaram uma solução de blocos, de encaixe, coloridos, garantíamos, tinham que ser que investir 3 milhões numa linha automatizada para garantir a cadência, não foi avante, portanto, também nem sei o que é que fizeram, eram com estas soluções, o bloco ficava para a tinta, ou vermelho, ou malhado até, portanto, e depois, tínhamos um bloco para o Lintel, ou para as esquinas, portanto, algumas casas modelos, é conforme o cliente quisesse, pronto, cria cadência, nós arranjamos, por exemplo, para a argela, também arranjamos para a solução, minaretes, assim, é uma concessão, por dentro, é ocidental, mas, o arquiteto deu-lhe um toque, só com isto, são com meia lua da janela e aqui a esquina, ficou com um área árabe, portanto, também não foi à vante, porque a fábrica dos blocos ficava a 300 km, isto era para a argela, um sistema de painel, também, o custo de transporte era muito grande, era desse género, aqui era até de falso, adoraram isto, mas, só havia transportes para a argela, no sul de França, então, ficou inviabilizado, acaba de ver, também tivemos, um dos projetos tivemos, e aqui faço, realce do arquiteto, que era um, um arquiteto, Ferreira, Tónio Ferreira, este, era uma solução das mais baratas, que podia, podíamos fazer, é uma peça única, para fazer a casa toda, desde o chão, as paredes, o teto, as divisórias, casa de banho, a cozinha, ficava altamente rentável, e dava-lhe um ar, assim, de um pátio, quer dizer, na zona de dormitórios, de um lado, e zona de cozinha, portanto, tive muita pena, não conseguimos cativar ninguém, para este tipo de solução, olha, este também, exatamente a mesma, são geminadas, espetacular, altamente rentável, mas, não se encontra a pessoa certa, há que lutarem, isto aqui, foi no Brasil também, gostaram das nossas soluções, tivemos em, fomos lá três vezes, mas, no Brasil, é um mercado muito especial, é um mercado muito especial, há sempre onde ganhar dinheiro, mas, a estrutura, se não for, bem definida, os contactos, tudo, descarrila, portanto, nós estivemos aqui, até neste prédio, só para meramente informação, este prédio roda de toda a volta, era um arquiteto, só o Verde, o Moro, e João Neville, se não me falha a mora, estávamos lá, eles queriam, que nós arranjássemos soluções, em argila, que eles têm lá, argila expandida, cara, mas tem, para a construção dele, adoraram, convidaram-nos, estávamos aqui com, não é este, este não é o arquiteto, este é um consul qualquer, o prédio andar à volta, víamos a cidade toda, portanto, só que, com garantias, nós não facilitamos, se as coisas corressem mal, tínhamos que agarrar, é qualquer coisa, para não perdermos tudo, portanto, em termos de garantia reais, nós somos muito exigentes, porque há um azar, há uma coisa qualquer, que acontece, vai-se, vai-se por água abaixo lá, e depois, até se produzir, que a empresa cá, nesse aspecto, por acaso, trabalhamos bem, também, os painéis, caros, à base de aro, da DEC, nós chegamos a fabricar DEC, neste método, são, painéis biselados, com roof made, só que, um painel, vai para 120 euros, metro quadrado, há meia dúzia de anos, portanto, está fora de hipótese, Moçambique, foi, foi, foi uma, das soluções, que fizemos, muitas soluções, para lá, que mais nos agradou, e foi uma aposta, ganha, e, meia ganha, tivemos, uma visita, em, só haver, 2012, pela delegação, do Ministério de Obras Públicas, de Moçambique, veio-nos cá, visitar, este arquiteto, das obras públicas, engenheiro de materiais, e este senhor, um grande amigo meu, engenheiro Filemon, que era, o diretor de, o equivalente aqui, o Olmec, adoraram as nossas soluções, vieram aqui à fábrica de Vila Real, adoraram, portanto, começamos a exportar, para lá, soluções, fizemos um projeto, de um milhão de dólares, com retorno de capitães, com roofmate, este é botão leca, três, três centímetros, pré-esforçado, mas, não, os três centímetros, é malha, não tem pré-esforçado, porque tem pilares incorporados, aliás, vou-se aplicar, estava tudo previsto, a numeração, os panéis eram todos numerados, o da janela, o da porta, o da esquina, até a ficha, o ar-condicionado, tudo, tudo, tudo preparado, sistema fixação lá, era este, uma sana, depois tem a calha, isto aqui é muito importante, o alinhamento disto, não é, porque depois se não bate certo, é complicado, os panéis eram fixados aqui, com palas solar, depois, à posterior, eram ombreiras, que fizemos para o parque escolar, aproveitamos mesmo o alvo, em três dias montávamos uma casa, de 70 metros quadrados, e em três dias, aqui era um, mas lá, abariava a grua, enterrava-se o caminhão, mas conseguimos, vendíamos isto, levávamos os móveis da IKEA, aqui, olhem só para este pormenor, o grande mal da pré-fabricação, o grande mal, antigo, é as esquinas, a emenda das esquinas, principalmente os painéis, e como disse aqui um colega vosso, está muito conotada, grosseiramente, que é a construção pobre e tal, e nós, com uma série de pré-fabricação acessória, principalmente urbanas, que eu vos vou mostrar, podemos lhe dar um toque à arquiteto, podemos armar em arquitetos, e dar-lhe um toque, e resolver este problema das esquinas, que é a parte mais frágil de qualquer construção, do pré-fabricado. Nós o que é que fizemos? Fizemos, temos um moldeque, quando o deck era caro, era caro na altura, 70 euros o metro linear, depois passou o mais barato, ou passaram a aparecer fábricas, só fabricavam decks, portanto, a partir daí, a nossa solução deixou ser viável, mas olhem para as pormenores, dois decks na esquina, se o teto fosse plano, até parecia uma casa aqui da Europa, móveis do IKEA também, ventilado, sempre ventilado, isto era uma forra de uma piscina, isto depois foi, na inauguração da primeira casa modelo, portanto, foram lá a ter connosco, agora um whiskyzinho, o nosso arquiteto estava a gerir a obra, isto também foram os quartos, um projeto de quartos, Trinital Quartos, um hotel, sim, isto foi mandado a semana passada, isto eram estudos, também nos convidaram, fomos lá, uns estudos para o Brecht, porque eles iam fazer o aeroporto na Cala, também muito com um bom estudo, sim senhora, só que os custos de transportes foram muito grandes, isto deu alinhamento de três painéis, como disse, as juntas dos painéis, é uma dor de cabeça, para os arquitetos, e para a montagem, portanto, vocês vejam, está nivelado, pode ser nivelado, está aqui a régua, apanhar três painéis, e não se vê junto, está lá há dez anos, foi pintada há dias, portanto, por fora ou por dentro, e por dentro, isto é um sistema de compressão, em que tiramos ar do botão, para se agarrar bem ao roof made, e, põe-lhe uma massa siliconada, depois põe-lhe uma fita de, não é papel, não é que se chama, é, e depois pintam, e lá, não leva cimento, nada, nada, não leva de cimento, leva aqui, por exemplo, leva, para colar aqui a junta na esquina, leva cimento, mas depois tem o deck por cima, depois disto pusemos o deck, portanto, e lá o calor é terrível, enquanto aqui nós, por exemplo, temos 75 graus, temos, temos, no verão, temperaturas altas, do dia, de noite, descomprime, e abaixa, lá não, de noite e dia, mantém sempre, mais ou menos, a temperatura, é terrível, portanto, a ventilação é tão importante, lá, como aqui o isolamento, isto é uma, fizemos um concurso, mas perdemos, para uma fundação, de 50 enfermarias, para crianças com SIDA, que em Moçambique, 70% da população tem SIDA, isto aqui foi o que mais vendemos, é os T0, aqui fora iam fazer a cozinha, ou um forno, assim, porque brevemente, porque facilmente, eles faziam o T1, do lado esquerdo, e o T2, do lado direito, quer dizer, isto era a sala, então, era, foi o que mais se vendeu, para lá, barato, este era o projeto, à europeu, pronto, isto é umas palas solares, do parque escolar, ali em Chaves, que serviram para Jumbreiras, aproveitamos o mesmo molde, para Jumbreiras, pronto, depois temos, uma parceria, mais recente, que ali o Sojinha, já conhece, ou conheceu, foi Ica, que teve a ideia, foi, e os noruegueses tinham umas patentes, uma solução excelente, excelente, à base do batom de chorobito, duro, não é o chorobito que desfarela, não é o chorobito, e então, já tinham dado no Canadá, a Espanha, a França, e não conseguiam, então, por conhecimento comum, de um freelancer, eles trouxeram, para a Flaviarte, e eu sempre gostei, do chorobito, sempre achei, que era um produto futuro, por causa da térmica, e então, era a patente, só que eles não conseguiam fabricar, mas para fabricar, tem que ser industrializável, senão não compensa, ou é fabricado, mas não dá lucro, ou então, não vale a pena, e foi aí, onde é que é, e depois tinha outro problema, o grau de rigor, o grau de rigor do Lego, um milímetro, nós já mandamos, em 10 anos, 60 contentores para lá, do Uberonis 1, e a culpa até nem foi nossa, mas selecionamos, matada regressou, que o grau de rigor é um milímetro, 10 blocos, ele tem 60, 30, 30, 10 blocos, lá em cima, um milímetro, ao fim de 10 blocos, é um centímetro, e as para lá, não estão para andar a tapar buraco, com massa e tal, e acabou, ou bate certo ou não bate, e portanto, era o grande problema, e nós, com o nosso pessoal, com o nosso laboratório, com o ensaio, conseguimos falar, betão líquido, mesmo, betão líquido, e 3 betões no mesmo bloco, lá de fora, são 25 milímetros, de betão duro, e no meio, o betão térmico, eles já vinham com a solução, patenteada 35, nós, com os ensaios, conseguimos reduzir para 30, portanto, tinha a térmica passiva, para o nosso país, nem perde nem ganha, e era estrutural na mesma, tinha a correção térmica, para os pilares, porque é uma filosofia diferente, de construção, e portanto, eu é que pedi a eles, para reformular a parceria, porque, a ver se, que é um bloco muito caro, custa cada um, aposto lá, na Noruega, na Suécia e na América, 10 a 15 euros, conforme for o bloco normal, o bloco L, de esquina e tal, e tem que ser reformado, para o mercado de cá, porque, um bloco de 10 a 15 euros, mesmo que cais, de 5 blocos e meio, por metro quadrado, é caríssimo, não é? É caríssimo, porque o tijolo também está aí, e também não está, muito caro, portanto, tem que ser reformulado, em termos de dimensão, em dimensão, e solução, porque nós aqui, estamos habituados, a fazer, construindo, de 5 a 5 metros, fazer pilares, eles não, no metro e metro, 2 em 2 metros, conforme o cálculo, põem o ferro, eu já vou mostrar fotografias, é este, o bloco principal, 60% é este bloco, 60, 30, 30, pesa 12 quilos, este até foi de feita à mão, o primeiro conto em todo o meu, 3 meses, quando foi os ensaios, portanto, isto é um lintel, não utilizam confragens, só as coras para apalar, não utilizam confragens, portanto, a construção é sem confragens, isto é os pilares, é um bloco de esquina, está molhado, fizemos o ensaio de submersão, e então, isto é para os pilares, onde é que não leva pilares, tem que levar um chorovito, porque lá, não pode haver ar nas paredes, temperaturas negativas são tais, que o ar é água, pois pode rachar, portanto, aqui está uma casa, dois ou três tolhas, em três dias, montam uma casa, 200 metros quadrados, estruturalmente, portanto, já é acabada por fora, já é acabada por dentro, depois põem por fora, podem pôr, mandamos para lá, umas fibras de vidro, encomendadas pela Céssio, encomendadas à Céssio, e por dentro põem o plá duro, ou o lã de roxo, o que quiser, uma questão acústica até, diga, diga, lá, não sei, lá há três pisos, três, aqui não, aqui não, aqui só um piso, por causa de majorações, dos sismos, é, por isso é que eu digo, opa, tem um sucesso lá, para ser cá, tem que ser reformulado, porque é a altura, de apostar neste tipo de produtos, porque falta de mão de obra, montar uma casa em três dias, em bloco, isso até um, uma pessoa com um braço monta, não é? É, dou-se que eles, não pesa mais, isto foi as fórmulas, que nós tivemos que achar, chegámos ao sétimo aditivo, regressamos ao quinto, porque, o grande problema das bolinhas, se ouvir, tem uma carga negativa grande, pois, 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 se calhar, se calhar foi assim, que chegamos à solução, entretanto, tem uma carga negativa, e o líquido, é para lhe dar uma carga, tirar-lhe a carga negativa, para o cimento, se envolver, muito bem, nas bolas de EPS, isto, foi um teste, mais um teste, isto, pronto, é as linhas, com os blocos, todos marcados, ensaios de compressão, isto é ali, é o pavilhão, onde é que está, isto foi uma obrazita, uma vega ali, em Santa Marta, achei piada, para fazer a, a pavieira, pois, assim, os pregos, pregou no chorobito, mais ou menos, a compressão, isto é o, a matéria-prima, o pentano, curiosamente, deu-nos um bocado de avalo, nos custos de produção, porque, com a pandemia, e a falta de matérias-primas, e lobbies também, a matéria-prima passou de 1.200 euros de tonelada, para 2.700, terrível, para chegar lá a 10 e 15 euros, deu-nos um rombo, mas pronto, estamos cá, isto foi um ensaio, o batom era tão duro, que tivemos que fazer uma broca, especial num torno, para furar, no início, isto é a ficha técnica nossa, marcação CE, isto é a produção, isto é o químico, e este é o dono da patente, pronto, fim de 8 anos, lá ficou contente, isto é a concheção, lá, põe o ferro, de acordo com o calco, que manda o engenheiro, pronto, ou em cima ou em baixo, o lintel, isto é para o lintel, para o enchimento da viga, com 2 ferros, este anterior é com 3, também fizemos um equipamento, temos capacidade para isso, temos muita máquina na oficina, para reciclagem, o batom é tão duro, que tivemos que fazer um extrator especial, para determinadas peças especiais, isto é para reciclagem, pode-se incorporar 5 ou 10%, conforme o produto, 5 ou 10% do reciclado, do moído, isto é o desenvolvimento desse sódio, e são obras lá, pronto, não foi esta, mas acho que foi esta, que em 3 meses fizeram, com este sistema, chave na mão, este tem cá, este é no enchimento, este é assim, este foi em Santa Marta, pronto, estão a ver, isto põe um lintel, não há confrase, há uma confrase ou outra, mas a pavieira, na pavieira eles põem, quando é de garagem, eles põem uma viga de perfil, que lá ninguém faz armação de pilares, nem armação de perfis, porque a cirurgia lá é barata, cortam assim, com serra, semana menos, há quem ponha, no Itecon, sem Coimbra, foi ensanhado, sem massa na junta, pronto, é um bloco, há pessoal que lá, utilizava uma massa cimentíssima, tipo tinta, eu também recomendo, apesar de, lá nos ensaios, ter feito assim, também mandamos o nosso material para lá, que é o sistema de vigotas, não conhecem, ou não conheciam, pronto, obras que vocês veem aqui, têm alguns pórticos, a ferro também não interessava estar alinhado, aqui há algum reforço qualquer, para levar, de 70 a 60 centímetros, levaram uns ferros, a alguma garagem, acho que foi uma oficina, isto tem uma caixa de estouro, com correção térmica, refumei-te, também fazíamos em xerovite, pronto, isto é os perfis, onde é que apoiam as vigotas, como disse, não fazem armações, fica caro, apoiam, pronto, penso que está, está a ser projetado, pronto, isto aqui é um, uns erros de, não sei se é do trulho, ou se é da régua, pronto, dá para corrigir, pronto, isto eu acho que é um produto futuro, isto é em Carcavelos, em Carcavelos também lá há uma obra, para conhecimento pessoal, esta é a serrota, esta é a casa lá, pronto, isto acho que foi a primeira obra, esta é outra, esta é a outra, pronto, produtos, aqui é que estão as soluções, que nós estamos, fizemos patentes, nós patenteamos produtos, na altura, em 2000, fazíamos qualquer coisa, concorrência copiava, nem sabiam, copiava, faziam um bloco 27, copiava, é uma de 11, copiaram, praticamente desistimos, achamos que as patentes, é para o tipo de produto, não é para o nosso setor, é para o tipo de produto, é um bloco de 11, vendeu-se como lixo, na altura, é lisinho, é preparado para as, para as perfurações, está-se a vender hoje outra vez, está-se a vender hoje outra vez, está preparado, para o lixo mensual, há quem não reboco, cola logo o mosaico, preparado para enfiar tubos, ou cabos elétricos, uma patente de nosso 2001, já aí no mercado de concorrência, copiaram-nos 80%, os 8, 20% é que é diferente, até publicado em Diário da República, portanto, é por isso é que as patentes, valem o que valem, mas pronto, obras de arte, temos muitas, algumas até, ali que surgem, a empresa surgem, anteros, e Costa Carreira, e outros, Noracil, temos aqui, aquele viaduto à 24, em Vila Pouca, pediram-nos para fazer uma solução, super reforçada, apenas com 16 centímetros de espessura, para que, e elevar uma betonagem de 2 metros de altura, para depois aguentar o tabuleiro, eu não tinha um tempo, ou os prazos, penso eu, e nós fizemos, e nós fizemos parte deles, porque depois mais longe, já a grua não dava, isto foi uma, em Betão Branco, um PT, da Fundação Nadir Afonso, para o Sr. Isavieira, porque sou arquiteto de Sr. Isavieira, com aquelas características dele, bem, ele 6 metros, tinha uma abertura, só ligava, nas pontas, por 10 centímetros, portanto, isto foi uma, não sei, acho que foi um, para uma zona, de águas, posto elevatório, para um campo do Golfo da Mautengila, ali em Vidago, isto também, isto também é o Avaco, se chama Avaco, isto foi um passadilso para a régua, isto foi, para uma igreja, pediram-nos para, a ver se fazíamos, com imitação de, com frágil, no meio ficavam os cursos, e fizemos, aqui está, aqui está, tem que ter os, os desconfrontos especiais, isto é o tal PT de Nadir Afonso, isto também, para a barragem do Picote, fizemos para lá, especiais, para servir, com franja em perdida, acho que é do Picote, mas foi para a zona ali, de Miranda Douro, isto, Marcos Ventosas, também foi uma solução, com os Anteras, umas divisórias especiais, reforçadas, pronto, isto, não tinha respeito a obras de arte, em desenvolvimento, e produção, continuamos, com soluções, para os países nórdicos, complementares, mas para o mercado nacional, a ver se chegamos, a fazer em bloco, para o mercado nacional, bloco com franja em perdida, piscinas, por exemplo, levam armação, gastam menos 50% de ferro, nem isso, se calhar, decora, isto são, são blocos, querem fazer pilares por dentro, com franja em perdida, já com decora, isto são os pilares, para a nossa fábrica até, aproveitamos o molde que tínhamos, para fazer, estamos a estudar, estamos aqui, fizemos os pilares assim, montados em fábrica, e depois, só com uma confragem de um lado, tinha que ser de um lado, podia ter outro bloco do outro lado, e muros também estamos a fazer, em desenvolvimento, fabricação, tivemos que comprar, para o grau de rigor do milímetro, tivemos que comprar um robô, de precisão, para fazer os moldes com um milímetro de precisão, e fabricar moldes, isto é uma solução, que estamos em saia no laboratório, com aquele tipo de lona, isto, foi uma laje, não sei se alguém faz isto, mas, fizemos, para exportação, isto funcionou como laje, não é um painel, funcionou como laje, quatro e tal, também foi para Moçambique, para quê? Foi feita em argila expandida, para esforçar, para quê? Porque, em betão era muito pesado, em leque, levava quase o triplo, dos metros quadrados, perfeitamente, cinco metros e tal fez, fomos à Alemanha ver, a cortes de precisão, com um milímetro, isto, é uma coisa só, por curiosidade, via a diz na televisão, uma máquina automática, na Austrália, a montava loucos, portanto, punham os loucos de um lado, o caminhão, de certeza, e, iam por dentro deste pescoço, desta girafa, e montavam com uma rapidez tremenda, logo, e bem montados, e bem montados, punham-nos atravessados, punham-nos direitos, isto lá sabe, portanto, vai haver solução para tudo, é talvez a inteligência, como eles dizem, a outra aqui, isto, estamos aí a estudar, com uma empresa, não sei para onde é que é, falaram que é a régua, mas, não acredito, deve-se, é uma escola de residência de estudantes, apresentada nesta solução, ela já foi modificada, porque a estrutura dos painéis, é tipo contentor, a estrutura dos painéis, de baixo, não eram iguais aos de cima, estarmos a fazer produtos diferentes, depois deixam-se de ser concorrido, e depois tinham que ser reforçados, então, modificamos, são os painéis que fizemos, e para um pavilhão, demos esta sugestão, ser um módulo, um contentor, um módulo, a casa de banho, ser exterior, e também, lá de lá, o exterior, a cozinha, mas, acho que, vai-se optar por isto, casa de banho à parte, dormitório no outro, penso que vai ser a solução definitiva, também temos, um módulo destes, um módulo destes, este é mais barato, para ir 10, 12 mil euros, sem painéis fotovoltaicos, e, sem mobílias, o resto, estrutura e acabamentos, este aqui, inicial, foi para os 15 mil euros, tanto que, como veem, hoje, os preços, se quisermos, também são preços baratos, concorrenciais, isto é um painel de stone, nós fizemos, e estamos, vamos apostar isto muito, na fábrica nova, que é, aproveitar as gravilhas, que nós temos, as pedras coloridas, que nós temos na pedreira, temos laranja, temos amarelo, é só uma questão, de separá-los na britagem, pois, com a composição de botões, pode-se fazer mil e um maneiras, isto foi, polido ou desvastado, isto foi, com uma matriz, jateada, isto também foi um painel, não sei para onde, painéis técnicos, para além dos que já mostrei, vamos lá ver, é um painel, em que tem os pilares incorporados, portanto, não se vê pilares na casa, dois pilares, por um metro e quatorze, acho que é a largura do painel, ou o fomeiro, perfeitamente pacífico, depois da casa feita, podem tirar uma dúzia de painéis, que a casa não ganha, dois pilares por painel chega, tivemos que fazer, o painel foi a mais largo, portanto, e outras soluções, isto também foi para o Porto, um estudo que fizemos, queria um betão preto, salpicado de branco, mas ia para os 120 metros quadrados, pedonol, e não foi à vante, super lajes, nós iniciamos isto, para ir a 10 ou 15 anos, foi com a sua carreira, só havia um fornecedor para as escolas, deste material, e ele chamou, e disse, estão a levar um preço exorbitante, só um fornecedor, quero que a Flaviarte faça isto, por acaso, tínhamos uma máquina, dava para fazer, dava, já vou mostrar isto, dava para fazer, e fizemos, demorou mais a papelada, e fizemos estas pré-lajes, isto foi para, também para lajes, não é para lajes, para lajes diferentes, para um balnear romanos, agora que está em Chaves, um vão de 40 metros, mas que queriam fazer aqui uma abertura qualquer, mas uma laje suspensa, a betonagem depois, era diferente, isto é uma pré-laje com 12 metros, uns postos duplos, que era a zona, era a zona freática, com um nível de água muito grande, paineja em Montinho de Bastos, isto ainda não fazemos, estamos a estudar, isto é uma paralosa cobertura, terraço, isto foi uma pré-laje, uma laje muito importante, só levava-se de lente, que tivemos que fazer, tivemos que fazer, um cliente, merecia-nos consideração, e eles tinham, porque cada dia, era o parque escolar, porque cada dia de atraso tinham 17 mil euros de multa, se a partir do 31 de dezembro, os alunos não tivessem algo, fizemos isto a contra-relógios, até sábado, acho que o dia de Natal, acho que calhou sábado, também fabricamos, e conseguimos evitar, é uma laje mista, pré-esforçada e armada, em um bom de 5 metros, 5 e tal, só o verbo, só levou-se de lente, até porque os homens do Havá, que estavam a pressionar muito, porque tinham material já muito, era isto também, tem pré-esforçada, tem armado, portanto, as ligações eram assim, fazer o escuramento disto, também era muito complicado, porque era um pé direito muito alto, ainda fizeram estas, andaram à procura de escoras especiais, para a parte do ferro, para lá já eram muito alto, e muito área, então fizeram assim, na altura saiu, lembro-me agora, cerca de 50 euros o metro quadrado, hoje devia custar se calhar, sei lá, o dobro, levaram a vaca, temos que ensaiar, x e x produções, ensaiar para não ver, isto é uma fábrica, só o Rio Rio e o Jô, isto é uma piscina aqui em Vila Real, também fizemos para lá, para a piscina em Vila Real, tudo com o cheiro ao vento, isto aqui foi uma coisa curiosa, foi uma possível, o senhor, comprou uma possível velha, então, o que é que ele queria fazer? Lá tinha as suas razões, queria fazer a possível, um metro e tal, da altura, e não tinha vigas, para apoiar, as lajetas, que não foram fabricadas por nós, foram em Espanha, fazer essas, que os digestos dos animais, com um metro de altura, dava para haver desagregação, entre a urina e o resto, espetacular, uma drenagem espetacular, que eu fiquei admirado, ainda me convidaram lá, com leitão assado, para a inauguração, isto foi a tal, lá em Jota Portante, isto foi sempre, sempre, sempre a dar, e lá se conseguiu dar aulas aos alunos, nem que sejam contentores, isto foi a tal, também uma outra obra, de confragem, a imitar confragem, e depois, temos também, a Câmara Montalé convidou-nos, porque os sinais, os sinais metálicos, estão em forrojados, aparecem com vento, ou até os tiram, então, então nos fizemos para eles, por convite, uma tabuleta, tipo os Gai, falamos com um arquiteto, aumentamos aqui, o rebordo delimitado, e demos-lhe um, à perna, uma área triangular, para ficar mais bonito, são 300 de tabuletas, estou-me a ver grego, para fornecer todas, mas, é uma coisa engraçada, já mostrei, há várias câmaras, e adoraram, tudo, pronto, também por convite, também temos aqui, produtos pedonais, isto aqui foi, em 2006, 10 mil metros quadrados, legenda branca, foi onde é que começamos os urbanos, foi com a Nora Ciel, aqui foi o, o Plataforma Boas, que hoje fazíamos maneira diferente, um antiderrepante, fazíamos de uma maneira diferente, foi em Vila Real, também por convite, isto foi a segunda fase, dos enteros, foram os enteros, não foi a Nora Ciel, a segunda fase, da Legenda Branca, também, em mitad granito amarelo, isto é o jardim, também, feito por uma empresa espanhola, em Chaves, vamos ver, zonas de drenagem, amarelos, está lá, isto, é uma, uma, as lajetas 2006, estão sujas, e há dias, pá, lembrei, com uma matriz, fazer um ensaio, para mostrar à câmera, o que se pode fazer, até com logotipos das câmeras, e outras coisas, bandeiras, tudo, desde que haja um, simples, com um jato de água, uma bomba de água, consegue-se, com uma matriz, não é preciso ser de ferro, consegue-se, esses ladrilhos, e lajetas, estão sujas, consegue-se, dar, pá, outra, uma, olha, isto é de plástico, é isso que estou a ver, a uma reunião, a ver se, isto é uma lajeta, amarela, lavava, em amarante, esteve, isto, acho que terminou, e olha, estou quase sempre, sem bateria, quase, deixa-me lá ver, ainda dá para os, decorativos, pronto, estes são vasos polis, foi onde é que começamos, com urbanos, em 2006, em Chaves, isto, nos blocos, isto foi em vinhais, também, umas floreiras, aproveitaram as árvores antigas, vasos, isto foi um lar, também quiseram fazer com umas argolas, o fim da pandemia, isto também foi um vaso, vaso-banco, três tomladas, também é preciso na obra, arranjar, equipamento, porque senão acontece isto, está vendo, portanto, todos os materiais têm a sua técnica, batom normal, atenção, isto é coluído, não é pintado, é batom normal, isto foi para uma junta freguesia, para uma câmera, isto foi para os Açores, também, isto acho que é Macedo, pronto, isto é um portista ferranho, tem a casa toda pintada, até a telha de azul, isto também foi um parque de merendas, acho que isto foi para a Suíça, isto foi um vaso que se estragou, e fizemos um cadeirão, só para uma feira, não é nada, pronto, e, tenho dito, a única coisa que tinha a acrescentar, que é mais ou menos, como pediram, foi, eu acho que as soluções combustíveis, próximas, com a falta de mão de obra que há, e cada vez com a maior criatividade que há, e com os materiais que estão para aí aparecer também, desde o vidro, ligas de alumínio e tudo, eu acho que a pré-fabricação, cada vez, vai ser, eu acho que o futuro, nós não estamos a inventar nada, lá fora já estão a fazer isto, cada vez vai ter mais pré-fabricado, incorporação de soluções dentro da fábrica, para haver economia de escola na obra, construtor, cada vez mais vai ter que planear com mais tempo, com mais rigor, porque não dispensa o construtor, e ter atenção, também chama a atenção, estou a ver aí, bem, muita patologia aí, nas soluções novas, são minhas concorrentes, tudo bem, mas, cuidado, estou a ver aí soluções de, de materiais novos, em que, que venha uma intempere maior, acontece com os Estados Unidos, que só vemos as sapatas, não é? O incêndio, tem muita atenção, não me vê na primeira em água, pedir termos de responsabilidades, uma empresa de fiscalização, há empresas próprias, só para isso, exteriores aos fabricantes, exteriores aos comerciantes, diversas empresas têm historial, se têm, têm longevidade, têm anos de trabalho, assumem, estão no mercado, sabem estar, portanto, eu só estou a chamar a atenção para esses pormenores, porque já estou a ver aí, questões, em construções novas, a gente tem necessidade da casa, muita gente tem muita necessidade, a carência cada vez vai ser maior, e a capacidade de comprar cadeias vai ser menor, ou seja, as pessoas cada vez vão para o mais barato, e às vezes, pronto, o mais barato pode ser que daqui a 10 ou 20 anos tenham que gastar outra vez o mesmo noutra casa, portanto, as casas não são para 10 anos, nem vindo, como às vezes estou a ver para aí alguns argumentos de venda, é uma chamada de atenção, puxa a barata da minha sardinha, mas, betão é betão, acabou, não há volta a dar, betão térreo, betão, geralmente estou até transparente, dizem, não sei como é que isso é, mas pronto, até betão transparente, já ouviu falar, e betão sem carbono, também, já vem para aí falar, também é outra moda, vamos ver o que é que vai dar, mas pronto, olha, obrigado pela atenção, era um resumo, estou disponível para qualquer pergunta queiram fazer, mas eu resumi as fotografias mais sugestivas, para, pronto, evitar muitas palestras. da apresentação, ficamos com uma ideia bastante abrangente do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Flávia Arte, sobretudo uma área do presente e do futuro, que é a área da pré-fabricação, se calhar também iniciámos agora um período de perguntas e respostas, antes disso deixe-me só referir que hoje temos a honra ter que nós presentes não só membros efetivos da Ordem, como também estudantes de engenharia civil da UTAD, futuros membros, certamente, e também conto com eles para esse período de perguntas e respostas. Para quem quer começar com alguma questão? Claro que sim. Só queria, não sei se estou, queria perguntar, vocês vendem o bloco térmico? E têm o bloco térmico, digamos, normal e têm o da concorrência, qual é a diferença? É na resistência estrutural e na parte térmica. São presos grossos, presos firmes. Nós, Eu pergunto porque sei que, acho que 90% que usam o da concorrência, não é? Porque é mais barato. É o que o cliente quer. Nós vendemos o que o cliente quer. Nós só vendemos... é desplazada. É... É. Obrigado.